Você acha que existe sim o medo das pessoas entrarem em relacionamento? Claro que existe, claro que existe. É o bloqueio emocional que muita gente tem. As pessoas não querem se comprometer, né? Elas não querem, elas têm medo de serem magoadas. Isso aí é o que mais acontece. Muitas pessoas realmente não querem se comprometer, né? Que são simplesmente, é... É... Cara de pau mesmo, né? Porque não quer ter dever, não quer ter obrigação de nada, não quer perder a própria privacidade. Tem essa parada, né? E muita gente morre de medo de ser magoada. Morre de medo de dar com a cara, né? Dar com os burros na água, sei lá. Dar com a cara na parede, entendeu? E aí o que faz? Prefere se manter nessa vida em que não se relaciona com ninguém, né? Bloqueia ali certas emoções. Não deixe que se aflorem em você. Com medo de ser magoado. Com medo de não darem nada, né? Só que essa opção a longo prazo, ela é terrível. Porque quando a pessoa chega lá com 30, 40 anos, aí ela vê o que que eu fiz da vida. Eu não vou viver o resto da vida nessa vidinha aqui de... De ficar dentro de casa vendo Netflix. Ou ficar indo pra balada e não me relacionar e não me comprometer com ninguém. E aí cai naquele vazio que a pessoa tem, naquele vazio existencial. Então, esse medo, essa necessidade de ter sempre garantia de que vai dar certo, né? Garantia de que vai ser amado. Garantia de que nunca vai ser traído. Garantia de que nunca vai ser magoado e machucado. Isso é terrível. Qual é o problema de você se machucar, meu filho? Não é muito pior você estar aí nessa redoma e no final das contas estar sozinho? E muito mais magoado pela vida? Porque você não troca nada com ninguém? Você não é amado? Você não consegue amar? Você não consegue colocar ali teus amores no mundo? Né? Então, existe sim gente que não quer se relacionar porque bloqueou isso na vida dela. E em geral é isso. Medo de se machucar, querer ter garantia de tudo, né? Achar que a vida tem que dar certo em todos os sentidos. E às vezes não dá. Às vezes é isso. Às vezes você vai ter que se relacionar duas, três, quatro vezes e tomar uns safanões aí da vida pra conseguir achar a pessoa com quem você vai ficar o resto da vida lá na frente. Essa não deveria ser uma opção, né? Porque você acha realmente que é melhor ficar sozinho? Você consegue sustentar isso pra sempre? Você consegue bancar essa decisão? Você acha que você vai conseguir bancar essa decisão pra sempre? Você não acha que você vai ser muito infeliz lá na frente, não? Por ter se... Colocado essa barreira na tua vida, né? De não se relacionar com ninguém simplesmente pra não se machucar? Simplesmente por ter medo de sofrimento? Você não é tão frágil assim, entende? Aposte sempre na tua força. E nunca na tua segurança. Entende? Machucou, levanta e vai de novo. Mete a cara de novo, entende? É um egoísmo. É um egoísmo mesmo. De querer sempre estar ali lindo, bonitinho, né? Sempre sem cicatrizesinhas. Naquela posezinha de pessoa que nunca passou por nada, né? Que nunca foi traído, nunca foi chifrado. Oh, meu Deus. Grandes merdas. Você nunca foi chifrado. Porra, que conquista, né? Também nunca se relacionou. Assim é fácil, né? Assim é muito fácil não ser machucado na vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.